Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aqui resolver mais uma questão do vestibulinho lá do processo seletivo do Cotuca 2023. Então, olha essa questão, tenta resolver sem a minha ajuda aí depois sim, aí você vê a minha resolução. Então vamos lá, eu já vou esperar que você já tenha tentado pelo menos, tentado pelo menos. Vamos lá, a diferença, quando fala diferença na matemática quer dizer a subtração. Qual que é a diferença entre 2 e 5? Você vai fazer o que? 5 menos 2 que é 3 essa não é a diferença de 2 a 5, ou seja, precisa de 2 para chegar no 5, precisa andar 3 essa é a diferença, é a distância. Então quando eu falo diferença eu quero falar subtração não, conta de menos. A diferença entre a maior e a menor raiz da equação 3x quadrado menos 14x mais 8 igual a 0 é igual a, olha só, tem essa equação e aí uma equação quadrática equação do segundo grau, porque o maior expoente que aparece é 2. E aí eu quero, vou resolver essa equação, achar as duas soluções, as duas raízes e aí eu vou pegar maior menos a menor e ver qual que é a resposta, tá? Então vou ter que encontrar as duas soluções e subtrair as duas soluções, para aí sim ver qual dessas alternativas está correta. Se você não sabe, não lembra, resolver equações do segundo grau, que a gente usa lá a chamada fórmula de Bhaskara, né? Que na verdade não é de Bhaskara. Eu gravei uma aula que fala exatamente sobre isso, a fórmula de Bhaskara que não é de Bhaskara, ou seja, a fórmula de resolver equações quadráticas, ou seja, equações do segundo grau como essa. Então olha lá na minha aula sobre fórmula de Bhaskara, eu vou deixar o card aqui em cima para você lá assistir e ver como resolver equações quadráticas usando essa fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Então ó, a gente já identificou que é uma equação do segundo grau. O que eu tenho que fazer? Deixar tudo de um lado e só o zero para o outro. Quem assistiu a aula já vai saber esse passo a passo que eu falei lá. Já está tudo de um lado e só o zero do outro lado do igual? Sim. Agora eu vou identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Lembrando que a gente vai deixar desse jeito, ó, Ax² mais Bx mais C igual a zero. O A é o número que acompanha o x², o B é o número que acompanha o x e o C é o número sozinho. Quem que acompanha o x²? É o 3, então o A é o 3. Quem que acompanha o x é o menos 14, então o B é o menos 14. Quem que é o número sozinho? O 8, então o C é 8. Então o A é 3, o B é menos 14 e o C é 8. Vamos escrever aqui, ó, só um pouquinho. Menos 14 e o C é 8. Aí a gente tem duas formulazinhas. A primeira formulazinha é o discriminante, né, lá na formulazinha de Bhaskara. A primeira é a discriminante, B² menos 4 vezes A vezes C. Então vamos começar com ela. Então eu vou trocar aqui, ó, delta igual, quem que é o B? Menos 14. Então vou abrir parênteses. Menos 14 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem que é o A? 3 vezes C. Quem dá 16. Vamos começar aqui, ó, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, né? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 1 dá 4, mais esse 1 dá 5. Esse 1 tá na dezena, começo colocando um zero. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. E eu somo 6 com 1, 0, 6. 5 com 4, 9. E 1 desce. Então 14 ao quadrado, ou seja, 14 vezes 14 dá 196 e é 196 positivo, né? Porque negativo elevado a expoente par vai ficar sempre positivo. Agora vamos fazer essa conta com o número e depois a gente vê o sinal, né? O sinal na verdade está fácil, né? Menos com mais, menos. Com esse mais, dá menos de novo, né? Então menos 4 com mais 3, o resultado dá menos. Esse resultado menos com esse mais, menos com mais na multiplicação, dá menos. Agora vamos fazer a conta aqui, ó. 4 vezes 3 é da... 12, 12 vezes 8 dá 80, mais 16, 96. Tá? Então 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 8, 96, né? Se você chegou na hora da prova e não lembra, então não tem problema nenhum, não tem vergonha, ainda mais se você vai estar sozinho, faz lá o seu 12 vezes 8, né? 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 dá 8, mais 1, 96, tá? Não tem problema nenhum. O que você precisa decorar é a tabuada, né? A tabuada do 0 até o... do 1 até o 9, pelo menos você tem que estar aí na ponta da língua. 196 menos 96, esse está fácil, né? 196 menos 96 dá 100. Esse é o delta. Ó, delta deu positivo, quer dizer que vai ter duas soluções. Realmente, ó, como ele falou, né? Vai ter duas raízes, a maior e a menor. E aí agora vamos à segunda parte da fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, né? Que é menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Vamos trocar. O B é menos 14. Aí, cuidado aqui, ó, esse é o menos da fórmula e o B é menos 14. Então, esse menos é da fórmula e esse menos é do B. Mais ou menos, menos raiz de delta, o delta é 100, dividido por 2 vezes A, o A é 3. Aí aqui, menos com menos fica mais. Quando que eu uso aquela regra de sinal? Na multiplicação, eu já fiz a aulinha, eu fiz aula lá de regra de sinal. Se você não viu, também olha aqui no card que eu vou deixar aqui também para ver a regra de sinal. Multiplicação, divisão e quando tem dois sinais juntos, igual esse daqui, né? Menos com menos fica mais. Mais ou menos, aqui, raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né? Que número que ao quadrado dá 100, ou seja, ele vezes ele dá 100. É o 10. 10 vezes 10 dá 100. E aqui embaixo, 2 vezes 3 dá 6. E aí, chegou a hora de achar as duas raízes. Uma eu vou chamar de x uma linha, outra eu vou chamar de x duas linhas. O de cima eu vou usar mais e o de baixo menos, tá? Se você quiser fazer o contrário, não faz diferença. Mas eu vou usar mais primeiro. 14 mais 10. Então, de cima eu vou usar mais. 14 mais 10, dividido por 6. E aqui eu vou usar menos. 14 menos 10, dividido por 6, né? Então, aqui eu escrevi tudo, mas com mais. Aqui eu escrevi tudo, aqui com menos. 14 mais 10, 24. 24 sextos, né? 24 sextos dá exatamente. 24 dividido por 6, dá 4, né? Acorda? 24 balas, dividido para 6 crianças, dá 4 balas para cada. E aqui, 4 menos 10, dá... 14 menos 10, desculpa, dá 4. 4 sextos, aqui dá para simplificar isso aqui, né? Vou dividir em cima e embaixo por 2. Vou simplificar. 4 dividido por 2, dá 2. 6 dividido por 2, dá 3, tá? Achei as duas raízes. Olha só. Uma raiz é o 4, outra raiz é o 2 terços. Qual que é a maior? É 4 ou 2 terços? O 4 é maior que 2 terços, né? Se você tem 4 inteiros, é mais... Você tem mais do que se você tiver 2 inteiros dividido esses 2 inteiros em 3 pedaços, né? Então, aqui o 4 é maior. Então, eu quero a diferença, ou seja, subtração. Agora sim, vamos fazer a resposta, ó. Eu quero a subtração da maior raiz, ou seja, a maior solução, menos a menor. A diferença é a subtração. Qual que é maior? 4. Menos, qual que é menor? 2 terços. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Seguinte, eu vou fazer uma conta de frações. Embaixo não tem ninguém, embaixo do 4. Então, quando não tem ninguém, eu coloco o 1. Essa conta de subtração de fração, eu posso fazer com MMC, ou posso fazer com método da borboleta. Aqui eu vou fazer com método MMC, tá? Se você quiser fazer pelo método da borboleta, aí você testa aí. Tenta fazer e testa. Vou fazer pelo MMC. O MMC entre 1 e 3 é o próprio 3, né? O MMC entre 1 e 3 é fácil. Se você coloca aqui, ó. O 1 já tá aqui, já chegou no 1. É só fazer se chegar no 1. Ou seja, eu vou dividir por 3 que deu 1. Tá? Ou seja, sempre que for o MMC entre 1 e qualquer coisa, o MMC vai ser essa outra coisa. Tipo, qual que é MMC entre 1 e 3? 3. O MMC entre 1 e 5? 5. O MMC entre 1 e 10? 10. O MMC entre 1 e 20? 20. O MMC entre 1 e 50? 50. Tá? O MMC entre 1 e qualquer coisa, essa coisa vai ser o resultado do MMC. Entre 1 e 3 vai ser 3. Aí, o que eu faço? Lembra que no método do MMC, a gente divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4 dá 12. Aí, aqui é menos. Faço de novo com o outro. Divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 3 dividido pelo de baixo, 3, né? Dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. Agora, eu faço a conta. 12 menos 2 dá 10. 10 terços. Essa é a resposta. Tá até aqui, ó. Já tem resposta. 10 terços. O que é 10 terços? É a diferença de subtração da maior raiz e a menor raiz dessa equação aqui, ó. Então, eu tinha essa equação no segundo grau. Usei a formulazinha de Bhaskara. Achei as duas raízes. Subtrai as duas raízes. Achei a resposta. Nessa subtração, se você fazer pelo método da borboleta, também vai dar 10 terços, né? Lembrando que o método da borboleta, o MMC, só serve para subtrair ou para somar frações. Tá? Mais um exercício aí resolvido. Espero que estejam gostando. Abraços aí para todos e bons estudos. E aí, ó. E aí, ó.